PONTAPÉ INICIAL Marquinho e Fred marcaram para o Fluminense, Tony e André Luiz fizeram os gols do Boa Vista, o time de Bacachá levou a melhor na disputa das penalidades máximas, vitória por 4x2, Conca e Rodriguinho desperdiçaram as cobranças tricolores. Mérito do Boa Vista ou denérito do Fluminense? Jogo para a mesa. Bom, eu acho que um pouco dos dois né, já que o jogo foi equilibrado o tempo todo, mas assim, o elenco do Fluminense, se você for olhar, o elenco do Fluminense tem o Fred, atacante de seleção brasileira, Fred jogou só o primeiro tempo né, machucou-se. Tem o Conca, o craque do último brasileirão, tem o Deco que está machucado, mas é um bom jogador, e tem Mariano e tem Carlinhos que são dois excelentes laterais. E tem o Diego Cavalieri que é um bom goleiro, que na verdade jogou o Ricardo Berna, que tem evoluído. É, agora... Tem a zaga que era, foi a melhor do último brasileirão, mas que nesse ano... Está levando um gol para os outros. Não está se encaixando, por quê? Porque não tem o Diogo lá na proteção. Você concorda Pedro? Olha, foi um jogo de igual para igual, acho que o Boa Vista encarou o Fluminense de frente, tanto que ficou atrás do placar duas vezes, e reagiu, é verdade. Assim, acho que o Fluminense mais uma vez jogou mal, sem criação no meio de campos. É, escalou, desculpa só te interromper, ele escalou o Diguinho, escalou o Marquinho né, escalou o time todo. Também o campo do Zinhos né, Edinho, Diguinho e Marquinho né. É, o Edinho também que não vem numa boa fase, isso aí fica muito complicado deixar o Conca, sendo que o Conca não está nem 5% do que ele foi no Campeonato Brasileiro, ele voltou de uma cirurgia, ele ainda está recuperando sua forma, e aí jogam toda a responsabilidade para ele. E não só o Conca, porque os dois laterais do Fluminense também vêm muito mal nesse campeonato. Não, o Mariano principalmente está... É, fizeram uma partida muito ruim, o Edinho também fizeram uma partida muito fraca. Eu queria... Que partida boa que fez o Edinho esse ano hein. É, eu queria fazer uma introdução do lado econômico da coisa. É, o Fluminense tem uma folha de pagamento de 7 milhões de reais por mês. Então o que acontece? Imagina você é um jogador de futebol que ganha um salário mais ou menos entre 200 e 600 mil. Eu acredito que assim, num mundo capitalista, toda motivação gira em torno do quanto você ganha. Então eu taxaria a atuação do Fluminense como inadmissível ter perdido para um time que... É, quiçá deve ter uma folha salarial de... Que não chega nem a 700 mil, ou seja, não chega nem a 10% do que o Fluminense paga por mês do seu jogador. Ué, a folha salarial do Boa Vista não paga o salário do Fred, do Teco, entendeu? De jeito nenhum. Ou do Conca, não paga o salário de nenhum desses três jogadores. Então convenhamos, não há como alegar tristeza, como o Fred disse que o Conca está triste, mal-estar e depressão, para quem está definitivamente bem servido pelo clube. Financeiramente tem toda a assistência possível. Os jogadores teriam que entrar em campo e jogar como o Barcelona, assim, grossamente comparando. E até, como o Leandro está falando, acho inadmissível mesmo o jogador afirmar que está triste, acabou de ser campeão brasileiro. Exatamente. Destaque do campeonato, está jogando uma Libertadores, recebe em dia pelo clube, é bem tratado, é ídolo da torcida, está triste, está triste por ver o que está acontecendo. É verdade. Agora, é uma pena que o time do Boa Vista, com provavelmente o destino dele, depois do fim do Campeonato Carioca, seja se desfazer completamente. Pode. Alguns jogadores vão disputar o brasileiro da Série B com o Duque de Caxias, na Série D vai vir um ou outro jogador, também vai ser dispensado, quem sabe até consegue uma vaga no time de maior porte do Rio de Janeiro. Com certeza, alguns devem ganhar contrato. Aí eu não chamo nem de uma pena, os jogadores que forem promovidos a clubes com mais visibilidade, a gente pode até ficar feliz por esses jogadores. Exatamente, mas a continuidade do trabalho do Boa Vista é que não vai acontecer. Esse Boa Vista é um bom time, tem alguns jogadores que já jogaram em times grandes, como o Bruno Costa e o Tony que atuaram pelo Botafogo, o Eric Flores, que atuou no Fluminense. O Tony que atuou mal no Botafogo. Atuou mal. Atuou mal no Botafogo, mas no Duque de Caxias se firmou. Eu acho que fez um golaço. Um golaço. Belíssimo gol. Belíssimo gol. Eu ouvi umas três vezes. E vale a vontade também do goleiro, né? É o goleiro que já foi o Thiago, que já foi promovido a Tafarel de Bacaxá. Aliás, ele se diz, né, um Tafarel. É, ele parece fisicamente, né, loiro. É. Independente do resultado do domingo, dia 28, 27, o time do Boa Vista está de parabéns se está grande campeão ou vice-campeão da Taça Guanabara. Com certeza. Sim, lógico. Boa Vista. Aliás, o Saquarema está em festa duas vezes, né? A gente vai falar, né, já já de Flamengo Botafogo, né? Então, está em festa por causa do Boa Vista. Sem dúvida. O Boa Vista, que é o décimo time do Rio de Janeiro a chegar à final da Taça Guanabara. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Americano, Volta Redonda, Madureira e Resende são os outros nove que já disputaram a final da Taça GB. E, Vinícius, a maioria dos pequenos nos últimos anos, né? É, da década de 2000 para cá. É como eu tinha dito no início do programa, os times pequenos têm mostrado um trabalho excelente e a gente pode esperar que o Brasil tenha novos protagonistas no futebol dos próximos anos. Eu vou aproveitar o que você falou, Leandro, para jogar uma polêmica aqui para a mesa. Vamos lá. O fato do Boa Vista ter chegado a final de turno mostra só o crescimento desses times de menor expressão? Ou será que os grandes estão caindo um pouco de produção? Olha, no caso do Boa Vista, o Boa Vista caiu no grupo do Vasco, né? Isso. Que começou muito mal a Taça Guanabara. Exatamente. Então, mostra que o Vasco começou bastante oscilante, né? E no caso do grupo do Vasco, teve três pequenos que eram muito bons. O Boa Vista, o Novo Goaçu e o Rezende. Esses três eram muito bons. Os três fizeram, os três ganharam do Vasco e fizeram um jogo duríssimo com o Flamengo. É verdade. Principalmente o Boa Vista e o Novo Goaçu. Diga, Pedro. Olha, Vinícius, eu acho que em outros anos, essa poderia ser uma resposta, sim, da fraqueza dos times grandes. Mas eu não acredito que nesse ano seja isso. Tirando o Vasco que não fez o início bom de Taça Guanabara, o Flamengo, o Flamengo, o Botafogo, tem bons times. Tem se nivelado. Tem se nivelado. E até falando do Boa Vista em si, eu acho esse time do Boa Vista, comparando com esses pequenos que chegaram nos últimos anos da Taça Guanabara, o melhor deles. Inclusive do Volta Redonda, que foi a preferida. Inclusive do Volta Redonda. Eu acho que o mais forte deles. Eu acho do mesmo nível do Volta Redonda. Então, devido a opinião dos pares, eu acredito mesmo, então, num crescimento de rendimento dos pequenos. Concordo. Agora, saindo um pouco, já que o Fluminense não vai mais disputar a Taça Guanabara, tem Libertadores no meio de semana. O que esperar para o Fluminense no duelo com o Nacional do Uruguai? Rapaz, um jogo duríssimo, hein? Jogo duríssimo, dificílimo, com a velha catimba uruguaia que o Fluminense vai ter que enfrentar. E o Fluminense não vem jogando bem, não. Olha, eu acho que o Fluminense não vencer essa partida, ele corre grandes riscos de não se classificar a próxima parte. Esse jogo é fundamental para o Fluminense. Até porque... Quem venceu, venceu. Até porque o Fluminense vai ter perdido pontos em dois jogos em casa, né? E a próxima partida contra o América do México, fora de casa... E é sempre complicado. Uma viagem longuíssima, de 12 horas. E as duas últimas partidas do grupo vão ser fora de casa. Uma partida no Uruguai e uma partida na Argentina. É. Então, o Fluminense tem que vencer essa partida. Essa partida é fundamental. O Fluminense fez a inscrição, o pedido de vista para o Sheik, para o México. Segundo bem a entender, então ele deve retornar contra o América do México. Acha que é suficiente, Leandro? É. Tanto tempo de contusão é bem provável. Eu não acredito num rendimento excepcional dele em campo. E você testar o retorno de um jogador num jogo de Libertadores é muito arriscado. Ainda mais jogo fora, né? Ainda mais jogo fora. Com certeza. E sabe o que mais assusta, Vinícius? É que o Fluminense não tem feito boas apresentações. Esse é o grande problema. Você acha, então, que esses jogadores que caíram de produção, que a gente citou aqui, era só fase ou eles são bons jogadores? Não, são bons jogadores. Mas é aquilo. Início de temporada é complicado. E a Libertadores, como é a nossa parte inicial, e o Fluminense pegou um grupo muito forte, eles vão ter que se acertar. Não tem jeito. Tá certo. Recado final do Fluminense, Leandro Eiró. É, o Conca precisa voltar a jogar quarta-feira, pelo menos pouco do que ele jogou no ano passado, porque, como eu informei, a apatia do time contra o Boa Vista significa a dependência que o time tem do Conca. Então, se o Conca não jogar bem na quarta-feira, pode colocar o Fluminense em maus lençóis. Concordo. Recado final de Pedro Marques. É, bem, o recado final vai para o Fluminense focar na quarta-feira na Libertadores, que é o jogo... Todo jogo da Libertadores vai ser o jogo mais importante do Fluminense no ano. Sem dúvida. Então, o Fluminense tem que saber isso, a torcida também comparecer, não só os 15 mil que foram na última partida, torcida do Fluminense vão comparecer no Engenho, vão apoiar o time tricolor, que essa partida é fundamental para as proteções do Fluminense na Libertadores. Recado final, Fernando Dini. Bom, meu recado final vai para alguns jogadores, vai para o Muricy Ramalho. O Muricy, pelo amor de Deus, tira o Edinho do time, Muricy. Inclusive o Muricy que mexeu mal no intervalo, sacando crédito... Muito mal. ...para botar o Souza, deixou o Rafael Moura isolado, o time acabou tendo dificuldade para... Parece até que botou o Souza, né? O Souza é muito ruim, muito fraco. Fernando, mas o meu problema é tirar o Edinho, é que vai ter que entrar com o Valência. Aí complica. Aí complica. É, complica, né? Mas aí é a hora que o Diogo voltar, vai melhorar. No meu recado final, uma pergunta para os internautas e também para o Fluminense. Opa! Agora que a Taça Guanabara não veio, o Fluminense vai conseguir mesmo conciliar a Taça Rio com a Taça Libertadores? Opa! Fica no ar! www.youtube.com.br O 4 é numeral e esse é o nosso canal no YouTube. www.youtube.com.br A comunicação está no ar!